Páscoa Aline, além desse motoboy, trabalhador que morreu, na hora duas pessoas que estavam na outra motocicleta foram encaminhadas para o hospital e recebem atendimento. Balança a reportagem. A movimentação parece tranquila nessa avenida do bairro Medianeira, na zona sul da capital, até que um carro em alta velocidade aparece, perde o controle e bate no poste. Atrás desse carro vem uma viatura da Brigada Militar. Após a colisão, o motorista abre a porta e sai correndo. Segundo a polícia, quem dirigia o carro era um adolescente de 17 anos. Ele tinha roubado o veículo em outro ponto de Porto Alegre. Ele tentava escapar da Brigada Militar quando perdeu o controle e bateu. O adolescente foi apreendido, levado ao hospital com ferimentos leves e depois entregue para a delegacia especializada. Após a apreensão desse menor, os policiais descobriram que ele já tinha um mandado de apreensão no nome dele. Já na zona norte de Porto Alegre, uma outra perseguição terminou com um motoboy morto. Juan Fernandes trabalhava como entregador e estava a trabalho quando foi atropelado no bairro Sabará, zona norte da capital. De acordo com a polícia, o dono do carro trabalha como motorista de aplicativo. Ele tinha sido chamado para fazer uma corrida e no meio do percurso, os dois criminosos anunciaram o assalto. Eles abandonaram então o motorista e estavam levando o carro quando se depararam com uma viatura da Brigada Militar. Foi aí que começou a perseguição. A tentativa de fuga, eles atropelaram e mataram o motoboy que fazia entregas e também um casal que estava em uma outra moto. Isso antes de baterem o veículo. Depois, ainda trocaram tiros com os policiais. A ação assustou e chamou a atenção dos moradores. O casal, que estava na outra moto, teve ferimentos graves e foi levado para este hospital também na zona norte de Porto Alegre. E nossa equipe conseguiu fazer contato, conversou com o motorista que teve o carro roubado por criminosos, que fugiram e acabaram batendo esse carro, roubado, matando o motoboy. O Juan Pereira Fernandes morreu no local ao ser atingido pelo carro. Na outra moto, o casal ferido e encaminhado até o hospital Cristo Redentor, também ali na zona norte de Porto Alegre. Vamos acompanhar o depoimento agora desse motorista que teve o carro roubado. Conta pra gente. As duas motos ficaram completamente destruídas. Nessa vermelha estava Juan Fernandes, esse motoboy. O jovem entregava lanches e estava trabalhando quando foi atingido. Juan não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da batida e morreu na hora. O carro que causou o acidente é esse vermelho, que teve perda total. Dentro estavam dois criminosos. Eles fugiam de uma viatura policial após roubarem um motorista de aplicativo. Em alta velocidade, os assaltantes só pararam depois que atingiram os dois motociclistas. Guilherme é o motorista que teve o carro roubado. Ele tinha começado a trabalhar às sete horas da noite. Me levaram até a Vila Jardim, que eles iam para a luta de Aliveira. Aí ali na Vila Jardim eles já me formaram o assalto. Deu uns cinco minutos no máximo, dez minutos até a Vila Jardim. Até ali eles foram como passageiros. Depois anunciaram o assalto. A corrida que deveria durar vinte minutos até o bairro Bela Vista acabou cinco minutos depois de começar, ainda no bairro Mário Quintana, na Zona Norte. Guilherme conta que foi libertado em uma rua deserta. A batida que atingiu as motos aconteceu a dois quilômetros do local onde Guilherme foi deixado, no bairro Jardim Itusabará. Os dois criminosos trocaram tiros com os PMs, que revidaram. Um deles foi baleado e encaminhado para atendimento no Hospital Cristo Redentor. O outro é esse que aparece algemado. Ele é menor de idade e foi levado à delegacia da criança e do adolescente. Um casal que estava na segunda moto ficou gravemente ferido e está internado em observação também no Cristo Redentor. O corpo de Juan passou a madrugada no Instituto Geral de Perícias, antes de ser liberado para o enterro. O sepultamento tabacado para a manhã desta quarta-feira. Mais uma vez, nossa solidariedade para a família desse rapaz, desse trabalhador, assassinado. Foi isso que aconteceu com ele. Foi assassinado. Roubaram um carro. Saíram pela rua. Em alta velocidade. Perseguição. Sem respeitar ninguém. Ninguém. E acertaram as motos. Mataram alguém. Assumiram o risco para matar. Assassinaram esse motoboy, esse trabalhador. A gente volta agora com o repórter...